O que é o vereador Nilton César? Houve uma invasão de 100 famílias, 100 famílias, eu acompanhei bem na época e hoje existe mais de mil famílias, senhor presidente. E eles estão avançando. O que vai segurar, na verdade, infelizmente, esses moradores macaenses que precisam de moradia, o que vai segurar eles é o Rio, porque eles não vão avançar mais por causa do Rio. E aí o que traz a essa casa uma preocupação muito grande. Aí eles passam a cobrar do poder público, obra de infraestrutura e o governo pode fazer o que em relação a isso? Pode chegar lá e tirar esses moradores? Não podem, porque o Ministério Público, o Judiciário é contra, na verdade. E eles cobram do poder público obra, cobra saneamento básico e o poder público nada pode fazer por essa comunidade. E a gente vê bem claro a questão da Ilha Leucaida, desde 2004, que foi retirada algumas famílias e as famílias na época não quiseram sair, tiraram e voltaram para a Ilha Leucaida. Aí hoje o governo fará o que por essas famílias novamente? Porque se fizer uma consulta, uma pesquisa e perguntar para eles, ninguém quer sair da comunidade. Mas a questão não é essa. Eles estão avançando, estão avançando e daqui a pouco vai virar um colapso, senhor presidente.